Começando o domingo, Dona Júlia com seu queijo, Dona Glady ali, José tá ali brincando também. Olha aí, Dona Glady, apareça, que ela quer aparecer no vídeo. Hoje é um vídeo mais descontraído. Olha, eu tô tirando foto aqui, a blogueira. Do queijo, né? Claro. Olha ali, aquele ali. Você quer queijo? Não. Precisa. Poxinha, por que você pediu isso? Eu. Gente do céu. Não, a bala escada ainda não é minha não. Só a cerveja. Ah, não vou não. Vai lá que eu não vou não. Só a cerveja? Só um copo? Isso. Não vou não, não vou não, não vou não. Esse negócio aí é bom, a florzinha, a cor. Ah, hoje é um vídeo mais de boa. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Um toque de hoje aí, ó. Um toque de hoje é a praia. Olha, tu já pediu aqui um negocinho, pá. Ela me perguntou por que eu não gravei a vinda. Eu tava muito cansado e meu celular tá uma porcaria. Que? Literalmente, meu celular tá uma porcaria. Que? Eu vou querer. E choveu? O que, tio? Literalmente, meu celular tá uma porcaria. Se eu gravar muito tempo e não tiver com um portátil, ele desliga. Ele descarrega e eu já vou levar pra assistência pra saber o que é que tá acontecendo com ele. Mas hoje vai ser um vídeo mais tranquilo, vai ser um vídeo de musculação, nem nada. Vai ser um vídeo mais de boa. Saí um pouquinho com a namoração mais pelo meu aniversário. Foi na sexta-feira. E aí eu já acabei saindo um pouquinho com os meninos e tal, com todo mundo. Dona Júlia. Dona Deita ali. Já mostrei. Né? Já. Lá que vai ver. Lá que vai ser vista. Meu queijo superior. E o José que tá aqui brincando. Aí a gente vai ficar aqui até mais tarde. Mais tarde a gente vai pra casa. E eu vou tentar mostrar. Não, eles pegam. É dele? Não. É do branco. Mais tarde eles pegam. Mais tarde a gente vai pra casa. Eu vou tentar mostrar a volta. Não mostrei a vinda porque tá... Como eu falei no vídeo, né? A bateria tava ruim, tá, 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 tá. Vamos lá. É nóis. Tchau. Aí, ponto. Meu celular descarregou. Se a... A câmera tiver com... Com a... Com efeito diferente é porque eu tô gravando agora pro meu Android. O iPhone já descarregou. Quer dizer, ele desligou na verdade. Vou levar agora os dois pra ver o... Pra brincar... Na água agora lá, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo virar, meu Deus. Tanto tempo que eu não mexo numa... No Android. Ó lá. Agora vou botar os moleque pra ter o contato com a água. Com a... Com a... Com a onda. E aí, véi? Tá de boa? Ha, ha, ha. Bora. No rasinho, viu? No rasinho. Bora. Vamos lá. Pega na mão dele, Ju. Corre, não. Vem. É água. Me dá a mão. Me dá a mão. Me dá a mão. É água. É água, pai. Aí, ó. É água. É água, papai. É água. É água. É água. É água. É água. Vai aconha, vai. Ah, na roda. É água. Ê. Nflians. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui. Mas vai longe não, Júlia. Nflias. Pega na roda, pega a onda. Pega a onda, pula. Pega. Pula Vai, pula Pula, Zé Pula Dois, três E pula Mais uma, Zé Mais uma Mais uma, Zé Vai Três, dois, vai Essa tá forte, essa tá forte Aê Aí, mamãe Aí, o mazão, aí, Zé tá comido Bora, bora andando, bora Bora, Ju Vai ficar aí, hein Bora É, gente, parece que ele não gostou muito Da ondinha, não Vamos tá doido querendo voltar já Chama a Júlia, chama a Júlia Chama a Júlia Bora, Júlia Cuidado Cuidado, Júlia E aí, José, gostou? Parece que não gostou, não Bora, bora Bom, parece que José não gostou muito da onda, não Não E aí? E aí ficou Correndo lá Da onda Não, não, não Voltou ali pra água de novo Gostou muito, não Ficou muito fã da água, não Mas tá pequeno ainda Olha lá o mazão Uhul Tacaré, Bahia Tacaré, Bahia Que lindo Olha lá Estamos indo embora já Com o carro Curti mais do que mostrei Não mostrei muito Curtimos demais A Júlia tá ali tirando foto Até que o macaco tirou foto Júlia, e aí? Tá feliz? O quê? Vou ter tirado foto com o macaco Tirei foto com o macaco Porque eu sou dessas Prometo que na próxima viagem Eu vou mostrar mais É o Nico É o Nico É o Nico É o Nico Vou postar mais fotos Na próxima viagem Essa não deu pra postar Muita coisa, não Essa eu Vou postar mesmo Porque Vou gostar do vídeo Porque o vídeo tá massa Mas Mas Na próxima Eu vou gravar Desde o início de cá Sair de casa A próxima é onde? Oi A próxima Você em Maceio Vamos tentar Vamos conversar com a mulher Segura, José Vamos conversar com a mulher Da viagem Pra ir pagando Desde agora Pra dezembro É um boleto, né? É boleto, é Pra dezembro A gente ir pra Maceio Bahia Aí eu vou mostrar pra vocês Em nome de Jesus Aqui pra lá O canal já vai estar monetizado Já vai estar com as 4 mil horas Com os mil inscritos E Em breve A gente vai estar fazendo sucesso Estamos entrando em outra praia aqui agora Outra praia Vou mostrar pra vocês Olha aí Que massa Tem uma voz de violão ali Que massa Ei, mazão Mazão Vou mostrar pra vocês Uhul Top demais Muito massa Gente, encontramos aqui no meio da viagem Uma seguidora da gente Vai sair no vídeo do YouTube hoje Aê, Dalu Aê, Dalu Ah, é só gente fina lá Vamos lá Com o carro Uhul Os fãs aqui José tá aqui chorando Dá uma lua aí Tá bonito pra tua casa chorando Aê, ó De novo a gente que acompanha os vídeos aí É fã Aê, ó Ave Maria Ave Maria É nóis Tira a casa É, é vídeo Uhul Amém Estou Falou Ha ha